E ó, depois do Nexus, que é depois do Nexus, tem que ter farpa, tem que ter uma alfinetada, mas eu não farei isso. Hoje, como eu falei, me pediram aqui pra eu ser mais tranquilo, então eu vou deixar isso pra um companheiro do Ginkedo. O Dudão postou um vídeo aí depois do jogo contra a Pain, né, deu uma indiretinha. Vamos conferir aí o que o Dudão mandou nas redes sociais, vamos ver, bota aí. Aí rapaziada, vitóriazinha contra a Pain no CBLOL, tô com o mano aqui ó, pra mim MVP, MVPzinho. Aí, Pain, troca a nuca, fala tudo, tá aí, troca a nuca, troca a nuca, troca a nuca, tamo junto. Caramba esse moleque, velho. Dudão, Dudão sensacional. E uma dúvida que eu tive, muita gente teve também nas redes sociais, pra saber o que é esse troca a nuca aí, Ginkedo. Não, o troca a nuca, pelo que eu entendi também, eu também não conhecia, é uma rivalidade que a Laude e a Pain já tem, né, de outros cenários. Então, eles trouxeram pra cá e a gente decidiu aderir, pelo jeito, já começamos bem, né, eles ficam sem trocar mesmo. Pois é, o Thay tá solto. Esse momento de vocês, da Laude, os jogadores, você já falou várias vezes, o Thay já falou isso, tá falando também que tava solto algumas vezes. O Dudão parece que tá muito em casa, né. Esse clima da Laude pra vocês, acho que ajudou a desempenhar melhor também dentro do jogo? É, eu acho que isso é muito essencial num time. Eu sou um cara muito suave, eu e os Dudos, a gente já conviveu junto. Então, a gente sempre foi muito de boa um com o outro. O Thay, acho que ele se sentiu muito bem com a gente. Então, o Cels, ele é muito na dele, mas ele também brinca muito. E o Don é um cara muito suave, mano. Eu achei que ele seria, talvez, o cara que tivesse mais problema, mas ele é muito de boa, muito solto. Então, isso, com certeza, ele tá ajudando muita gente.